Assim, quando a gente fala de tecnologia, atualmente a gente não falar de chat GPT é assim, não tem como. Você acha que o chat GPT, o chat GPT veio para ficar? Você acha que vai impactar a empresa Stefanini? Não necessariamente, ele só vai agregar. Porque querendo ou não, é uma tecnologia que está vindo, que vai mudar o mercado em geral. Principalmente na parte de tecnologia, não só de tecnologia, mas outros segmentos também. Qual é o impacto que você vê nisso na Stefanini? O Tariq vai mudar sim, na verdade já está mudando. Apesar de ser relativamente novo, o chat GPT veio para ficar. Na minha opinião, é a grande onda que vem agora. Eu acho que depois do advento da internet, eu acho que o chat GPT, eu acho que a LLM, na verdade, que é a inteligência artificial, mas de uma forma muito mais estruturada. E o chat GPT é uma delas, ele vem para ficar, ele vai trazer benefícios muito grandes para empresas e pessoas, traz mudanças importantes. Esse negócio também de que vai acabar empregos, etc. Não, acho que muita coisa vai ser reorganizada, vamos dizer assim. Acho que vai ter muita adaptação. Atividades que são mais braçais, em termos de coisas mais processuais, transacionais, aí sim vai ter um risco muito grande. E o chat GPT vem com uma força muito grande para ajudar. Então, a parte jurídica, por exemplo, vai sofrer bastante, mas também, por outro lado, tem oportunidade muito grande. Nós mesmos, dentro de nós, temos empresas que ajudam nesse processo jurídico. É uma empresa que vem desse mundo de plataforma tecnológica para ajudar as empresas a terem realmente a inteligência artificial como o auxílio apoiador para a tomada de decisões das empresas. E o chat GPT vem cada vez mais forte para isso. E nós temos ofertas já hoje com o chat GPT embutido. Então, isso daí é muito importante. Algumas ações, por exemplo, onde a gente faz atendimentos, tanto no que a gente chama de BPO, que é o Business Process Outsourcing, como no ITO, que é o Outsourcing de infraestrutura, como o Service Desk, etc. Aí nós temos o chat GPT e já temos inteligência artificial muito integrada às nossas soluções para ajudar na tomada de decisões, para realmente ajudar o cliente a ter uma velocidade maior de atendimento, diminuir backlogs, etc. Então, a gente vê, mesmo em termos de programação, de você levar para o cliente, a gente tem trabalhado muito com o chat GPT para, dentro das nossas ofertas, ter um maior valor agregado para o cliente e aumentar a produtividade dos nossos clientes também. Então, a gente vê hoje como uma grande... E no mundo em geral, indústria de saúde, algumas indústrias são impactadas diretamente por isso. Então, call center, contact center em geral... Porque primeiro veio o chatbot, mas o chat GPT vai muito além do chatbot. Então, tem uma integração direta que antes o chatbot era humanizado e agora o chat GPT vem para melhorar ainda mais.